Ali na tela está o nosso marco primeiro dentro do Conselho Nacional de Justiça, que é a Resolução 125 do CNJ. Mas não dá para começar a falar da resolução sem fazer um histórico. O ministro Buzzi já colaborou muito aqui, mostrando toda uma evolução que houve dentro do Poder Judiciário para a gente chegar nesse momento de valorização da cultura da autocomposição dentro do nosso sistema. Mas a verdade é que foi um caminho longo, que também teve seus percalços e que, não diferente do que acontece com as empresas, nós também tivemos as resistências internas a vencer, para mostrar que esse era um caminho, que era um caminho possível e que era um caminho adequado. Então, a partir do movimento pela conciliação, que nós começamos em 2005, foi mais destatado realmente em 2006, foi um longo caminho de convencimento interno. Nós também precisávamos demonstrar dentro da nossa própria instituição que essa era uma via adequada de solução de conflitos, valorização da composição, conciliação e a mediação. Não foi fácil, por quê? Porque o Poder Judiciário é formado de integrantes de qualquer curso de direito. Ou seja, nós tivemos dentro da nossa própria estrutura uma grande resistência para conseguir sair daquela cultura da sentença, do conflito, de que a maneira de solucionar os conflitos dentro do Poder Judiciário era por meio da sentença. E que o juiz, quando ele trabalhava e trabalhava adequadamente, era por esse meio, fazendo justamente, prolatando as sentenças. Então, tivemos um longo caminho, fomos fazendo esse trabalho de visibilidade interna disso, o Movimento pela Conciliação lançou a Semana da Conciliação, que acontece ainda hoje, agora vai acontecer em dezembro, não é? Dezembro. Enfim, fomos traçando esse caminho. Só que percebemos que não há como se trabalhar em conciliação com o ator só, não é? Mais do que convencer os nossos próprios membros de que havia necessidade de fazer a conciliação para reduzir demandas, para conseguir obter a pacificação social, que é a nossa missão fundamental, e para conseguir lidar com essa avalanche, com esse volume enorme de processos que levavam a todo um descrédito da justiça, percebemos que também precisaríamos estar estabelecendo uma comunicação com os nossos parceiros, tanto com o nosso usuário dentro da nossa relação pensando no consumidor, como o outro usuário que é o fornecedor. E aí, a partir daí, o CNJ começou a fazer esse trabalho constante de interlocução com todos esses atores desse sistema. Então, até que caminhamos a chegar num ponto de ter uma resolução que definitivamente traçou, de uma maneira bastante clara, que essa era uma política do Poder Judiciário. Existe um empenho declarado do CNJ, enquanto um órgão gestor dentro da justiça, de que há necessidade de valorização dessa cultura, como outro mecanismo de solução de conflitos. Então, dentro da Resolução 125, que está ali na tela, um artigo, nós temos justamente o objetivo de organizar programa com o objetivo de promover ações de incentivo à autocomposição de litígios e a pacificação social por meio da conciliação e da mediação. E, para isso, nós precisamos criar uma rede. E essa rede, certamente, envolve os senhores, como nossos parceiros nesse projeto. Para a gente conseguir pensar num modelo, primeiro, a gente precisa conhecer uma estrutura. Então, dentro disso, qual foi a primeira atribuição, qual foi o primeiro passo que o CNJ deu para caminhar nessa valorização da cultura da pacificação? Primeiro, precisamos conhecer quais são os conflitos que, de fato, chegam ao Poder Judiciário. Então, a primeira necessidade era fazer um diagnóstico. Quem são os nossos demandados? Onde eles se concentram? Existe, nós estamos numa sociedade hoje que tem demandas em massa. Quais são essas demandas em massa? Então, dentro disso, nossa primeira realização foi justamente fazer esse diagnóstico, que foi feito, os senhores devem acompanhar, pelo Justiça, pelos 100 maiores litigantes, que é uma pesquisa que foi desenvolvida pelo CNJ, justamente para a gente conseguir ter essa visão de quem eram os nossos demandados. Nós vamos falar um pouquinho dela mais para frente. O outro canal, já falamos, comunicação, não há possibilidade de buscar solução de nada sem estabelecer uma comunicação direta, franca, transparente com as pessoas que estão ligadas a esse sistema. Isso envolve OAB, Defensoria, Ministério Público, enfim, todos os nossos parceiros diretos dentro do sistema judiciário e também os indiretos, que são os senhores, as concessionárias, o próprio governo, quando é demandado e é demandante também, as instituições financeiras, como já foi falado aqui. Então, essa necessidade de se criar essa rede de comunicação. E também, mais do que isso, gestão, gestão desses conflitos. Se nós estamos falando que lidamos com demandas de massa, é claro que não se pode mais pensar em qualquer tipo de solução artesanal. Não dá mais, dentro do poder judiciário, para o juiz, pegar aquela sentencinha. O Buzi falou aqui de uma situação concreta dele, mas ela é perfeita para ilustrar isso que a gente está falando. Não adianta você ficar, se debruçar horas e horas para dar uma sentença maravilhosa, que vai atender partes diretas daquele conflito, e ter um armário lotado de outras sentenças, de outras situações para resolver, que não vão ter vazão. A gente precisa de gestão, a gente precisa lidar com esse volume, e volume que se repete. Nós não temos casos isolados, até temos. Cada caso é um caso, mas dentro desse cada caso é um caso, a gente tem várias situações que se repetem. E a gente precisa lidar disso de uma maneira maior, coletiva, com uma visão mais ampla para a gente conseguir administrar esse volume. Bom, então esses foram os três nortes que passaram a notear justamente o Conselho Nacional de Justiça nessa questão. Diagnóstico, comunicação e gestão. Bom, dentro disso então a gente teve a nossa primeira pesquisa. Ah, é aqui, peraí, estou brigando, estou mudando o meu, não estou mudando de vocês. Então, passamos já. Que é justamente esse diagnóstico que é dos 100 maiores litigantes. Esse foi feito primeiro, que foi em 2011. E, como toda a primeira pesquisa, não precisa nem dizer que foi difícil, porque a gente também tem dificuldade de se conhecer dentro do Poder Judiciário. A estatística não é um fato tão consolidado dentro do sistema de justiça, e essa transparência toda, vocês sabem disso. Então, houve uma dificuldade de conseguir esses dados e até para definir qual que seria o universo. Então, essa primeira pesquisa, que é de 2011, ela não conseguiu trazer um corte. Ela traz as demandas até aquele momento que ela foi feita, ou seja, um universo enorme, e realmente difícil de mensurar. Então, ela muito mais serviu para nos dar um primeiro norte do que a gente iria encontrar, do que propriamente para retratar esses números. Mas o fato é que não foi diferente. Na verdade, os números vieram a comprovar aquilo que no dia a dia a gente já sentia, de quem eram os nossos grandes demandantes e demandados. Em primeiro lugar, o setor público federal, depois os bancos, depois o setor público estadual e, em quarto lugar, a telefonia. Aí, depois, a gente pode avançar um pouquinho para ver a questão. Ali, vocês são mais demandados do que demandantes. Também se destacam na Justiça do Trabalho. Aquele primeiro dá uma informação geral do que é a Justiça como um todo. E esse aqui vai particularizando na situação da Justiça do Trabalho, na estadual. E aí, uma visão geral dessa primeira amostra. Esses dados estão no site do CNJ. Então, se alguém quiser, tem lá mais completo. Aí, 2012 já melhorou. A gente conseguiu fazer uma pesquisa em 2011 com um corte específico. De janeiro de 2011 a outubro de 2011, que foi quando se fechou a pesquisa para poder divulgá-la. Aí, como a Juliana já tinha destacado aqui, a gente percebe que houve uma melhoria, assim, do setor de telefonia que deu uma descida. E aqui é uma descida positiva. Perdeu o ranking de quarto para quinto lugar. Aí, eu vou passar isso rapidamente, porque, na verdade, aqui é só para dar uma ideia. E aqui, a gente chegou num ponto que a gente percebe que, se na Justiça Estadual vocês estão, e eu vou me debruçar mais sobre a Justiça Estadual, vou deixar já isso, claro. Vocês estavam, acho que, em quarto, em quinto lugar, no geral, dentro da Estadual. Quando a gente fala em juizados especiais, a coisa muda de figura. Aí, vocês sobem para o segundo lugar. E por que isso? Já foi falado. Universalização dos serviços. Quer dizer, na medida que vocês expandiram e deram acesso a pessoas que antes não conseguiam chegar nesse tipo de serviço, o juizado acaba sendo o caminho natural para essa pessoa reclamar quando ela tem alguma dificuldade. Isso fora outros organismos, PROCON, a própria Defensoria Pública, a OAB também nas suas assistências, nas suas assistências judiciárias vinculadas às universidades, etc. Mas o fato é que, em termos de judiciário, é o juizado especial, que é o grande local onde desembocam as demandas maiores, maiores não em quantitativo, realmente em quantidade e não em valoração, já que vocês sabem que os juizados especiais cíveis, o teto é até 40 salários mínimos só para as demandas. Bom, esse é um dado que nós já temos. Nós já sabemos onde está o problema. A questão é como nós vamos lidar com esse problema. Aqui, eu vou passar muito rapidamente, depois vocês fiquem à vontade para ter acesso a isso, se vocês quiserem. O fato é o seguinte, para lidar com esse volume excessivo de demandas, a gente precisa começar a trabalhar, então, em novos formatos. Eu acredito que, tanto quanto a vocês, a avalanche de demandas nos pegou um pouco de surpresa. A verdade é que a gente não tinha uma estruturação, e ainda não tem, de certa forma, para lidar com essa enorme quantidade de processos que passaram a desaguar, especialmente nos juizados especiais. Então, nós conseguimos as duas coisas, usuários dos seus serviços insatisfeitos e dos nossos também, porque a verdade é que todos sabemos que, por conta desse excesso de demandas, as pautas dos juizados acabaram se alongando, nós não temos capacidade de atendimento ao público com esse volume todo. Quem não se recorda aqui daquela febre que foi a assinatura telefônica, tenho certeza que vocês não se esqueceram dela, nós também não, porque, de um dia para o outro, os juizados que tinham um volume de mil processos distribuídos, passaram a ter 20 mil por conta dessa demanda exclusiva de assinatura telefônica. Então, isso tudo foi indicativo de que a gente precisava começar a trabalhar de uma maneira diferente. A verdade é que a gente precisava de profissionalização. Parar de trabalhar intuitivamente, lidando sempre com o efeito, nunca com a causa, e começar a trabalhar de uma maneira mais produtiva, mais eficiente e tentando, de fato, identificar quais eram os nossos problemas lá. Dentro disso, a gente tem dois caminhos para trilhar. Um, também já foi falado aqui, é justamente trabalhar com as situações onde os conflitos ainda não estão jurisdicionalizados, ainda não viraram demandas. E aí, esse é um grande trabalho que pode desenvolver diretamente vocês, e que envolve, que é justamente a maneira como vocês lidam com esse atendimento prévio de saques, de onde tem o ombudsman, enfim, qualquer tipo de atendimento que vocês propiciem ao consumidor que dê uma solução imediata sem a participação do Poder Judiciário. Mesmo ainda nesse campo preventivo, com a nossa colaboração, onde a gente já tem esse atendimento pré-processual. Um exemplo muito claro disso, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, é justamente a experiência da Sky, que está acontecendo lá no Rio de Janeiro. que tem sido uma experiência muito interessante, muito positiva, e que mostra que quando há uma mobilização, esse esforço para solucionar o conflito, ele é sempre positivo. E também, daí temos que lidar com as demandas que já existem e aquelas que não param de entrar. Porque não pensem, tudo que nós fazemos não é suficiente. Vocês devem sentir isso, a gente está sempre enxugando gelo. Aí a gente começa a enfrentar essas dificuldades. Bom, mas se todo mundo acha que é tão importante conciliar, por que a gente não faz isso? Por que a gente não consegue fazer isso? O ministro Buzzi ponderou aqui, esse é um caminho que já foi trilhado desde a Constituição do Império. Não é novidade, mas mesmo assim, a gente ainda tem essa dificuldade para fazer. Então, vamos ouvir as partes envolvidas. O que cada um, quais são as considerações que cada um faz? Dentro do Poder Judiciário, aí a gente tem um ponto comum entre vocês e a gente. Qual era o primeiro reclamo comum? A ausência de uma política. Se não existe uma política institucional, empresarial, que diga que a conciliação é importante, não há quem faça isso ser importante. Então, nós precisamos ter uma política consolidada, tanto dentro do Poder Judiciário, como dentro das instituições privadas, demonstrando isso. A questão dificuldade nas audiências. Não sei exatamente qual é o nosso, quanto do público aqui é da área jurídica, mas o fato é que nas audiências do juizado, a gente tem uma primeira audiência de conciliação e depois, normalmente, se marca uma nova audiência de instrução e julgamento. Isso é o mais comum. Às vezes é concentrado, mas esse é o mecanismo mais usual. Dentro disso, o que se passou a fazer? Nas conciliações, como são conduzidas por conciliadores, via de regra ou juízes leigos onde existem, se mandava a pessoa menos preparada possível para estar ali. Ou seja, esse era o ato menos valorizado dentro do procedimento. Então, quem vai? Um preposto que mal sabe o nome dele. Se ele souber da empresa, a gente já fica muito feliz. Porque, às vezes, ele está lá, hoje eu não sei se eu estou representando essa ou aquela. Peraí, vou checar. Né? Ter postos que viraram profissionais. Profissionais, qual a sua atividade? Sobre posto. É isso, é isso que a gente se deparou dentro do sistema. Então, quer dizer, pessoas que estão lá, que não conhecem o problema e que não estão nem um pouquinho interessados se o cliente vai sair satisfeito de lá, já que ela não está, via de regra, com uma vinculação nem laboral e nem emocional com aquela companhia que ela está representando. Outra questão, mesmo conduir alguém com um pouquinho mais, de envolvimento nisso tudo, sem qualquer tipo de poder de negociação. O senhor veio com uma proposta? Não, eu não tenho proposta. Não, mas, não, eu não tenho proposta. Agora, tem sentido alguém ir para uma audiência de conciliação só para dizer que está lá para nada? Eu vim aqui para externar a posição da minha empresa de que não há cor. Não tem nada mais desestimulante do que isso, porque não se consegue nem começar a conversar para saber qual é efetivamente o conflito e quais são as formas que podem se solucionar e que nem sempre podem se surpreender, nem sempre significa dinheiro. Na verdade, nem sempre o consumidor está atrás de alguma indenização. Ele simplesmente, às vezes, quer resolver um problema, que ele não conseguiu no SAC, não conseguiu no PROCON, não conseguiu no SAC, então ele vai para o Judiciário. E a gente também percebia, nas reclamações dentro do Poder Judiciário, uma dificuldade, assim, de que mesmo em situações que já estava absolutamente pacificada uma jurisprudência, aquela decisão sobre determinado tema, ainda assim, a gente encontrava resistência e a necessidade de avançar etapa por etapa dentro do procedimento. Então, vai para conciliação, não tem. Então, vamos para a instrução de julgamento, contestações, às vezes, de 50 laudos dos juizados, trazendo todas as normas da Anatel, de regulamentação, de lei de concessão, numa questão de corte de serviço. E aí, recurso e assim vai, isso quando não se chega ao Supremo, eventualmente. Então, esses eram os principais reclamos dentro do Poder Judiciário, mas é óbvio que vocês também reclamavam da gente. Então, o que se reclamava? Também, a pessoa que está lá representando, ela não pode fazer nada se ela não tiver avalizada pela empresa dela fazer, se não tiver uma política que permita que ela transacione. De outra forma, o que os senhores reclamavam? E me parece que eram um reclamo absolutamente pertinente, fragmentação das audiências. A gente tem juizados em quase todos os municípios, o que significa que os senhores também precisam estar lá todas as vezes que tem audiência, porque essa ausência nas audiências dos juizados gera o efeito da revelia. Então, ao mesmo tempo, às vezes dentro de uma mesma comarca, a gente pega, por exemplo, São Paulo, que tem vários foros regionais, etc. Milhares de audiências, ixi, meu tempo já acabou. Milhares de audiências aconteceram ao mesmo tempo e com essa necessidade de vocês estarem se reproduzindo nesse atendimento. É claro que, para fazer isso, você perde qualidade. Então, não tem como mandar uma pessoa boa, com uma boa capacidade e vincular da empresa se você tem 50 audiências ao mesmo tempo. Você vai ter que escolher qual é a mais importante e dividir isso. Outro aspecto que foi levantado, também, que era às vezes um pouco tempo para se coletar dados. Como as citações acabam chegando nos lugares mais diversos, o consumidor põe lá o endereço que ele quer e manda. E aí, você tem que receber e se virar para fazer chegar no local adequado para abastecer alguém que vai nessa audiência com essa informação. Então, percebemos que essa era uma outra dificuldade. Então, quando a pessoa chegava para a audiência, não tinha dado, às vezes, tempo de levantar qual era o problema para ver se tinha alguma solução. E também, da parte de vocês, se a gente reclama que vocês não têm propostas para temas pacificados, vocês também reclamavam que nós também não tínhamos procedimentos de uniformização de entendimento. Então, às vezes, um juizado A decide de uma maneira, um B do outro, um C do outro. E aí, a gente tem uma verdadeira miscelânea de decisões e vocês têm que lidar com isso da melhor maneira possível. Bom, pensando nessas dificuldades todas, qual foi o primeiro remédio que a gente começou a usar? Os mutirões. Cansamos de fazer mutirões na justiça, justamente, tentando eliminar essas dificuldades, concentrando, então, as audiências, vocês mandavam pessoas mais qualificadas para fazer essas audiências e, com isso, a gente tinha um resultado mais positivo. Ótimo. De fato, foi um bom começo e, muitas vezes, mostrou resultados bastante positivos. Só que é um trabalho absurdo, porque você tem que parar tudo o que você está fazendo, tanto nós, do judiciário, como vocês, fazer o levantamento, que nem sempre é dos mais felizes, porque as demandas vão andando. Então, às vezes, você coloca uma determinada demanda, quando eu vejo, eu tenho sentença, porque demorou o processo, o procedimento de conciliação. E assim vai. Ou seja, era uma solução que era para ser emergencial e que foi querendo se transformar em alguma coisa permanente. Não era o caminho também. Então, dentro disso, é que a gente começou a pensar nesse novo modelo. Esse novo modelo que vai prestigiar a prevenção de litígios, ou seja, os vários mecanismos de vocês solucionarem isso autonomamente ou, quando necessário, com a gente. E aí, a gente tem alguns instrumentos. Eu trouxe esse exemplo da Sky, o Expressinho em São Paulo. A gente tem os postos de atendimento e conciliação que fazem o pré-processual, que é aquela audiência de conciliação sem processo. E aí, a gente colhe vantagens absurdas, porque os índices são altíssimos. Quando a gente pega o conflito, quando ele está nascendo, a chance de êxito numa composição é muito grande. A pessoa ainda não quer uma indenização, ela só quer solucionar o problema dela de uma maneira rápida. E isso, obviamente, despenca os custos de vocês e os nossos. E precisamos também, esse é o preventivo, ótimo, mas precisamos trabalhar com as demandas que já existem. Dentro disso, já foi falado aqui, a gente está tentando trabalhar um modelo que possa ser utilizado dentro do Brasil todo, nos visados especificamente. O que esse modelo vai buscar? Primeira coisa, a efetividade das audiências. A audiência não é para cumprir tabela. Ou quem está lá, está lá para fazer alguma coisa útil, ou é melhor que não esteja. Então, o que nós estamos trabalhando? Vamos tentar. Primeira coisa, junto com a gestão dos processos, concentramos, facilitamos a vida de vocês. As audiências daquele juizado que se vincula a esse projeto são concentradas, ou seja, aí depende do volume. Um dia, dois dias, depende da quantidade de demandas. Mas vocês vão ter condições de ter todas as suas audiências, se possível até por matérias, por temas, concentradas em dias específicos. Para quê? Para vocês conseguirem gerir esse volume de demandas e mandar pessoas de qualidade. E com soluções. Solução não necessariamente significa tudo, mas tem várias possibilidades. Além disso, a gente começa a ter um melhor uso daqueles que estão participando. Dentro do sistema, meu salário é caro. Então, não tem sentido eu gastar meu tempo com uma coisa que poderia ser resolvida de uma maneira simples e rápida, quando eu posso me dedicar a questões mais complexas e realmente me dedicar, e não fazer 50 coisas ao mesmo tempo. Isso vale para os advogados, isso vale para os conciliadores, isso vale para todo mundo que está envolvido nesse sistema. Vamos tirar qualidade daquilo de quem está fazendo. Então, se eu posso resolver situações simples, vamos resolvê-las de forma simples com pessoas que estão lá para isso. Não resolveu, porque acordo não é meta absurda, não é meta absoluta, tem coisas que não são conciliáveis, tem temas que não são conciliáveis, isso fica muito claro para todos nós. Acabou, não se conciliou, vai para a etapa seguinte. E aí sim, nós vamos ter um juiz que está lá para instruir e para sentenciar quando for necessário. Então, essa busca de efetividade nas audiências e de resgatar a qualidade melhor das pessoas que estão envolvidas nesse processo. E, principalmente, a gente precisa desburocratizar as nossas relações. Essa interlocução que o CNJ faz em nível macro precisa acontecer também no nível local. Não adianta, tem que haver uma proximidade, sim, óbvio que é uma proximidade que não vai afetar a imparcialidade, nada disso, não vai fazer com que o juiz olhe com outros olhos para a demanda que ele vai decidir, mas uma proximidade que permita a ele ouvir as pessoas envolvidas nesse processo e conseguir achar soluções. Então, essa interlocução que a gente faz em nível CNJ precisa ser reproduzida localmente. Não há outra forma de conseguir solucionar esses conflitos em massa se a gente não gerir dessa maneira parceira, dessa maneira coletiva. Então, isso é o que a gente está buscando agora com esse projeto do CNJ, que visa justamente traçar um novo modelo para os juizados especiais nas demandas em massa relacionadas aos grandes demandados. Já fizemos isso, num primeiro momento, com as instituições financeiras. Vou terminar. Já fizemos isso, num primeiro momento, com as instituições financeiras. Assinamos no Rio de Janeiro, em junho, um termo de cooperação, nos modos desse que foi apresentado a vocês, justamente com esses propósitos. Concentração de audiências, citação por e-mail, de uma forma que vocês, quando receberem essa citação, possam canalizar isso para o órgão competente, para buscar essas informações. Essa possibilidade de gestão do que é conciliável e do que não é. A gente coloca, no termo, existe uma possibilidade muito clara da empresa informar o coordenador dos juizados que aquele tema não é passível de conciliação para a empresa, então, ele vai sair fora dessa audiência de conciliação. Não tem sentido você marcar uma coisa para a forma. A gente quer efetividade. Então, esses são os rumos que a gente está tomando. E, além disso, também, buscando que essa concentração, sempre que possível, também seja mantida quando o processo tiver que continuar e o juiz vai ter que instruir, também, ele vai buscar que haja uma concentração disso para facilitar essa organização de vocês dentro da estrutura. Esse projeto, ele tenta, na verdade, unir pontos, experiências diversas que se mostraram positivas em vários locais, de vários juízes. Não é nada... Nós, como já foi dito aqui, não estamos inventando o ovo de Colombo. A ideia é simplesmente trazer o melhor de projetos diferentes e concentrá-los. Com isso, eu tenho certeza que a gente vai estar ganhando efetividade nisso. E, dentro disso, um dos focos também, está terminando já, é a questão da capacitação, que é uma preocupação nossa, do CNJ. O André vai falar disso depois, então, eu só vou introduzir. Que é, justamente, não adianta a gente ter pessoas lá que não saibam lidar com esse novo modelo. Você tem um advogado brilhante que defende teses maravilhosas, que ganha todos os processos no tribunal e que não sabe compor, não sabe ouvir, não sabe se comunicar de uma maneira neutra. Ouvindo o reclamo do consumidor e tentando achar soluções que sejam interessantes para os dois lados, não serve para nada. Então, vamos tentar valorizar, de novo, o melhor dentro das pessoas que estão envolvidas. Então, dentro desse propósito, a gente tem trabalhado também na capacitação dos prepostos. Já fizemos isso com as instituições financeiras e fizemos também, agora, na Copa das Confederações, com as companhias aéreas. Não sei se vocês acompanharam, a gente teve juizados dentro dos aeroportos que foram sede da Copa das Confederações e todos os prepostos que atuaram nesses juizados participaram antes de uma capacitação para atender a lidar de uma maneira diferente com o público. Não é catequização de ninguém, fiquem tranquilos, não é voltado, é simplesmente uma apresentação de uma nova forma de lidar com os conflitos em benefício da empresa.